O município de Senador Guiomar, distante 24 quilômetros da capital de Rio Branco, recebeu investimentos do governo do estado do Acre na área cultural. De acordo com os participantes da assinatura do convênio, esse é o maior investimento cultural que Senador Guiomar recebe. Trata-se de um ponto de cultura conveniado entre o governo e a associação comunitária, entidade da sociedade civil que este ano passou a receber do governo do estado 60 mil reais, dividido 180 mil reais em três parcelas de 60 mil. Na primeira parcela de 2010, o Ponto Culturalizando Oknari vem desenvolvendo oficinas de dança, oficina de músicas e oficina de artes plásticas e também hip hop. O Ponto de Cultura, a ação do governo federal em parceria com as instituições da sociedade civil, em Senador Guiomar, já rende fruto. O maestro Sandro é o que mostra as imagens da oficina de música, onde o maestro Sandro vem ensinando para jovens, adultos e crianças os primeiros acordes da música. Na oficina de música, mais de 18 participantes receberam violões e todo o material didático necessário para o desenvolvimento do curso. O maestro Sandro comemora a aprendizagem de seus alunos. Os estudantes dão depoimento de que estão vivenciando a cada dia a música. Os alunos estão se desempenhando muito bem e, na verdade, a gente está gostando dessa oficina. Como é que você ficou sabendo da oficina de músico? É pelo próprio professor. Eu estudo com ele, tenho aula com ele e ele me deu uma dica assim aí. Você sabia que no final dessa oficina vocês vão receber certificado? A duração dela é 120 horas. O que você acha dessa iniciativa? Muito bom. Gostei muito do certificado e tal. É uma vontade que eu tenho, então, certificado de violão. Já dá de fazer uma palinha para a gente aí no violão. É interessante, por causa que aqui a gente descobre novos talentos, né? A gente descobre novos talentos e... Olha, tá aí, né? E está assim, está acima do esperado, porque tem muitas crianças aqui, que tem a Amanda, que aprende muito rápido. Essa menina aqui que aprende rápido também. 1, 2, 3, 4, 1... O município de Senador Guilmar, distante 24 quilômetros da capital de Rio Branco, recebeu investimentos do governo do estado do Acre na área cultural. De acordo com os participantes da assinatura do convênio, esse é o maior investimento cultural que o senador Guilmar recebe. Trata-se de um ponto de cultura acompanhado entre o governo e a associação comunitária, entidade da sociedade civil que este ano passou a receber do governo do estado 60 mil reais, dividido 180 mil reais em três parcelas de 60 mil. Na primeira parcela de 2010, o Ponto Culturalizando Oknari vem desenvolvendo oficinas de dança, oficina de músicas e oficina de artes plásticas e também hip-hop. O Ponto de Cultura, a ação do governo federal em parceria com as instituições da sociedade civil, em Senador Guilmar, já rende fruto. É o que mostra as imagens da oficina de música, onde o maestro Sandro vem ensinando para jovens, adultos e crianças os primeiros acordes da música. Na oficina de música, mais de 18 participantes receberam violões e todo o material didático necessário para o desenvolvimento do curso. O maestro Sandro comemora a aprendizagem de seus alunos. Os estudantes dão depoimento de que estão vimverseando a cada dia a música.